Eu tinha a certeza que este novo lançamento do curso em como ler partituras seria mais um êxito. O Heitor procura ver a dificuldade que existe em cada um de nós de poder assimilar, seja lá o que for. Cria um método simples e eficaz para que toda a gente consiga perceber. Com este método consegue-se ler uma partitura em pouco tempo. Eu já há algum tempo andei à procura, mas senti alguma dificuldade porque era aquele método tradicional onde havia bastante dificuldade em perceber a questão. Com este método é simples? Acho que não há palavras a descrever. As únicas palavras a definir são simples, eficaz, progressivo, intuitivo, apelativo. Daí o meu muito obrigado, Heitor, continua sempre assim. Muito obrigado.